Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato, insoneiro, vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, quita, bamboleio, que faz gingar O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado, canta de novo o trovador A merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Onde essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, terra boa e gostosa Namorina, cestosa De olhar indiferente Brasil samba, quita, para o mundo se admirar O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Canta de novo o trovador A mera e glória luz da lua Toda a canção do seu amor Essa dona caminhando Pelos salões arrastando Pelos salões arrastando Esse coqueiro que dá cor Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Essas fontes muturantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil brasileiro Lado em sondeio Vou cantar-te nos meus versos Brasil samba, quita, bambuleiro Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Canta de novo o trovador A mera e glória luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido redal Esse coqueiro que dá cor Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigo Meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Foi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigo É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Brasil Legenda Adriana Zanotto